Olá pessoal, boa tarde! Eu já peço pra vocês não repararem na bagunça que tá o nosso cenário porque pra quem não me acompanha lá no meu Instagram eu tô postando a minha nova rotina porque a gente mudou de casa agora pra nossa casa própria e aqui vai ser o nosso escritório, eu ainda vou arrumar ele certinho então é só um aviso pra vocês não estranharem e desculpa se a imagem não estiver muito boa. Hoje eu vim trazer dois ótimos aplicativos pra vocês sendo que eles pagam no fix e pagam de forma mais rápida no dia ou no máximo no dia seguinte então são aplicativos que vale muito a pena você usar Fiquei uns 3 ou 4 dias sem postar vídeos procurando um dos melhores aplicativos pra trazer pra vocês encontrei dois excelentes então fica até o final pra descobrir quais aplicativos são esses que pagam no fix e lembrando também que em todos os vídeos do canal eu te dou 10 reais no fix pra participar basta clicar aqui no comentário fixado no segundo link vai direcionar você pro meu segundo canal você tem que estar inscrito lá, ativar as notificações compartilhar meu vídeo lá no WhatsApp deixar seu like e comentar muito a pessoa que mais interagir nesse vídeo que eu vou deixar no comentário fixado vai levar 10 reais no fix hoje Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal é muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo se você é novo ou nova, caiu de paraquedas já seja muito bem-vindo e bem-vinda eu já peço pra vocês contribuírem muito com o like que ajuda pra esse vídeo chegar pras pessoas que estão buscando renda extra na internet e ajudá-las e é claro, se for novo ou nova, mas ainda não tá inscrito e inscrita já se inscreve aqui no canal ativa as notificações pra sempre que eu postar um aplicativo que tá pagando você ser avisada e avisada e agora, sem mais enrolação bora pros nossos super aplicativos de hoje pessoal, enquanto eu tô baixando o nosso primeiro aplicativo de hoje basta estar clicando no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado clicou lá, vai redirecionar você pra estar instalando e agora vamos direto pra tela do meu celular pessoal, hoje é o nosso primeiro aplicativo eu vim trazer ele novamente eu já trouxe ele aqui no canal inclusive já tem vídeo com prova de pagamento dele, tá? e pra você que não conhece esse aplicativo ainda não ganhou dinheiro com ele ainda eu vou estar te ensinando a ganhar dinheiro ainda hoje com ele inicialmente vai estar clicando aqui em Aconte vai estar se registrando no aplicativo, tá? se eu não me engano, faz login com o Facebook e com o Google se vocês quiserem, pode clicar em Friends também, convidar pessoas pro aplicativo e agora eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro sem precisar convidar dentro desse aplicativo, pessoal vocês podem ver que as minhas formiguinhas estão indo até a pizza comer ela elas precisam comer a pizza inteira ou seja, completar essa faixinha aqui e chegar no presente, tá? pra ser mais rápida a gente pode estar clicando na tela várias vezes, tá? que ela vai em grande quantidade ou a gente pode estar utilizando os insetos maiores pra utilizar os insetos maiores a gente tem que ou assistir um anúncio ou abrir uma caixinha de presentes que vocês ganham vou terminar minha pizza aqui e já mostro pra vocês como que funciona prontinho, pessoal prontinho, pessoal comemos a nossa pizza por completo e agora a gente ganha, então um baúzinho de presente clicar em Open Now e prontinho nós ganhamos 40 pontos que contabiliza o nosso saque, tá? 9 diamantes e um inseto do grande que eu vou mostrar como ele é importante vamos clicar em OK e novamente temos uma pizza inteira agora precisamos completar essa faixinha até chegar no presente e mais rápido vamos dar cliques na tela vou ganhar aquele inseto eu vou mostrar pra vocês pra que ele serve vou clicar aqui embaixo no inseto e prontinho meu inseto está a caminho ó, pessoal ele comeu quase por completo a pizza e eu acabei de abrir um baúzinho então toda vez que você abre um baú você ganha um inseto que come ela quase por completo então vale muito a pena fiquem tranquilos não vai ser demorado pra vocês devorarem a pizza, tá? e assim dessa forma a gente vai fazendo aqui embaixo a gente consegue comprar movimentos, tá? você tem todas essas opções inclusive comprar esses insetos maiores agora eu vou mostrar qual a forma de pagamento pra vocês e qual é o mínimo pra saque vamos clicar ali em cima em Withdraw e aqui você tem essas quatro opções de pagamento mas eu sempre prefiro a do Paypal, pessoal vamos clicar aqui nessa parte em OK aqui pessoal o aplicativo paga em dólar então a partir de 30 mil pontos você já consegue sacar 3 dólares ou seja aproximadamente 15, 16 reais e com 150 mil pontos você consegue sacar 15 dólares aproximadamente 70, 80 reais diretamente na sua conta do Paypal e agora vamos pro nosso segundo aplicativo aplicativo que paga no Pix pessoal já estamos dentro do aplicativo que paga no Pix e ele é super simples de utilizar não tem muitas opções, tá? você não tem que se cadastrar não tem muitos botões no máximo tem essa raspadinha aqui no meio a gente vai deslizar o dedo sobre a tela e coletar seus pontos e se a gente coleta um ponto a gente vai assistir um anúncio, tá pessoal? porém o mínimo pra saque desse aplicativo é muito baixo coletamos o nosso ponto lá em cima e novamente podemos deslizar sobre a tela e coletar mais pontos tá pessoal? ao certo eu não sei qual é o máximo de pontos que ele dá mas varia entre 2, 1, 3, tá? então pode ser que pra você seja até mais alto fez a raspadinha assistiu um anúncio coletou os pontos e agora a gente vai direto pro pagamento porque vocês vão ver que ele dá poucos pontos mas o mínimo pra saque é bem baixo também e pra estar recebendo a gente vai clicar nos 3 palitinhos lá em cima e vamos clicar em recompensas e aqui ele vai estar mostrando pessoal que a partir de 200 pontinhos a gente já consegue sacar a gente saca 15 centavos e o máximo no Pix que a gente consegue sacar são 5 reais com 4.500 pontos pra quem não tem Pix tem a opção do Paypal também e o aplicativo é basicamente isso fez a raspadinha assiste um anúncio coleta seus pontos depois vem aqui e troca diretamente o seu Pix então o vídeo de hoje foi esse pessoal espero muito que vocês tenham gostado se você chegou até o final comenta aqui embaixo cheguei até o final e já compartilha esse vídeo lá no seu WhatsApp com alguém que tá precisando de uma renda extra um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau